E quem tá aqui com a gente hoje é o Bruninho, que veio junto com a Jane Justina. Tudo bom, Jane? Tudo. Ele ficou tímido agora? Tá dando uma choradinha? Eu acho que é por causa do barulhinho da TV. Tem o barulhinho da TV e ele tá tímido. O meadinho, né? Ele tava super tranquilo, o Bruninho, até agora. Ele é muito dócil, né, Jane? Ele é, assim, um cachorrinho querido, amoroso, de bem com a vida, tá sempre brincando. Então, ideal pra uma casa que tenha um quintal, assim, murado e outro cachorrinho também seria bom pra ele brincar. Você falou que ele tá com uma idade estimada em um aninho. É, entre um aninho e um aninho e meio. Ele cresce mais do que isso? Ele vai ficar nesse tamanho. É um porte médio, né? Isso. E como é que é a história do Bruninho? Ele foi vítima de maus tratos? Então, assim, uma pessoa me ligou do morro aqui da capital, né? Que ele tinha se envolvido numa briga de cachorro. Certo. E nessa briga ele ficou machucado. E se enfiou daí numa... Ele ficou tímido agora, tadinho. E esse machucado acabou tendo uma bicheira. E aí ele ficou uma semana, assim, meio perdido no mato com essa bicheira. Tanto que ele perdeu um pedacinho do pé. Mas o pé dele aqui, falta um pedacinho. Um pedacinho da patinha. Tem como mostrar essa parte? É uma deficiência física, gente. Que tem o Bruninho, mas ele é discreta, né? Essa deficiência física dele. É. Ele manca um pouquinho, né? Manca um pouquinho. Mas meio de levezinho. De vez em quando ele esquece, porque também não faz muito tempo que isso aconteceu. Certo. E ele ficou muito tempo, assim, machucadinho, né? Mas depois, quando ele esquece, ele bota a patinha no chão normal, assim. Bom, quem quiser levar o Bruninho pra casa, é bom saber que ele tá vacinado já e castrado também. Isso, isso. Então, como é que funciona? Eu sempre... A pessoa que tiver interesse pode me ligar. O meu WhatsApp tá ali também. E aí eu sempre levo na casa do interessado. Quero ver onde é que ele vai ficar, onde é que ele vai morar. Dá um período de adaptação. Tem esse monitoramento mesmo. Isso, isso. Eles merecem. É, porque não é justo eu tirar ele de um lugar pra, às vezes, botar numa corrente. Porque eu não dou animais pra ficar na corrente, né? Tem que ser bem tratado. Tem que dar o mínimo, né? É verdade. Ele é maravilhoso, tá aí o Bruninho. Então, quem quiser fazer contato com você, Jane, como é que faz? Então, eu tenho uma página no Facebook, que é Adote Floripa Jane. E tem o meu telefone, que é 9101-2705. O que tem o WhatsApp. Muito bem. Então, tá. Boa sorte, então, pro Bruninho, né? Que ele consiga achar uma casa que dê aí, né? Uma família que dê aí o amor todo que ele merece, né? Com certeza. Que ele tá começando a vidinha dele, tem um aninho só. Não, quem adotar ele, realmente, vai ter um companheirão, assim. Porque ele é muito amoroso e obediente, assim. A gente chama ele, ele vem, ele obedece comandinhos. Tudo bem. Seu fofo. Tchau, Bruninho. Tchau, Jane. Obrigada, tá? Eu que agradeço.